Tá olhando... Prendendo o bem nada de vulgar No estampilico Nos quatro turnos do mundo Em menos de minutos você também Nossa gente aqui vem dizer que Más ajudando... Os gringos se abinaram na folia Os tegros embalando todo em canto Toda atrasa o reto a plástico Estatores gratuito a um Quem fica não pensa em voltar Afeição à primeira vista O beijo matou que não vai mais soltar O pelo de uma louça A piste vai e vai e vai Abisala, 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 abisala É, faraó 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 Música Música Um beijo matou que não vai mais saltar A expressão do rosto balançou Avisa lá, avisa lá, avisa lá 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 E agora é...